Cuidado ali, chuva! Vai molhar tudo, hein? Olha o estado da barraca E eu e a Fó tivemos que mijar aqui dentro Porque eu não tinha o que fazer Acho que tem água no caminho ainda, mas... A gente nem sabe aonde vai dormir também, né? Olha isso! É um túnel de água Tá bom, vocês saíram? Tá bom, vocês saíram? Tá bem Eu acho que tá dando Bom dia Bom dia Eu achei que ainda tá dormindo Tô com muito sono Fomos surpreendidos de madrugada Sim, que susto, velho Na verdade não sabia, né? Não lembrava, só acordei com um barulhinho de longe Aí que ficou mais alto, mais alto, muito alto Daí eu acordei, ó Eu tinha certeza E acordamos com esse barulhinho aqui também Chuva Chuva no milho Que era o planejado Planejado não Era o que tava previsto Previsto, não planejado Planejado, não É Tava previsto essa chuva o dia inteiro mesmo É Aí vamos ter que sair e desmontar de capa Vai ser meio difícil, mas vai ter que ser Aí a gente tá procurando a coragem ainda Aham Vamos primeiro tomar café, né? Sim Tirar as coisas aí, organizar, tomar café e se aprontar pra sair Quase tudo pronto Tudo engarpado, só que ainda aqui dentro, né? Porque a última coisa tem que ser a barraca Tá chovendo bem mais forte agora E olha quem não quer sair Não quer acordar do jeito nenhum Não quer Ela tá com cara de não me incomoda É só ela trocar de cama Olha que difícil Olha que difícil Ela tá num saco de dormir Ela vai pra casinha dela Vai ficar o tempo todo lá Nós precisamos guardar isso aqui Toda sequinha E ela não quer nem isso, né, Fu? Ficou 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 Ziqui Ah sim, não dentro. Ah tá sim, vai ficar úmida, não tem o que fazer. Vamos ter que dar um jeito, o que que tem? Pra guardar o coiso. Não vai? É que ele tá meio... Não, é o grande? Não sei, tem uma carga, tem uns... É de maquinário, transportando máquinas, tá bem devagar. Agora eu já tô aqui com a mochila nas costas, com a capa de chuva e eu vou começar a desmontar por dentro a barraca. Vai ficar só a lona. Quer dizer que a parte mais difícil não é nem desmontar a barraca, é botar a capa de chuva sozinha com a mochila. Vamos lá. Tirei a parte de dentro e aí começou a desmoronar a parte de fora. E partiu. Hoje é rumo ao V13 ou mais, dependendo do nosso ritmo. E a gente tá todo encapuzado, hoje é fofa também, tá ali na cestinha com a capa de chuva. Foi difícil desmontar o acampamento hoje. Mas agora vamos lá. E esse é o sexto viaduto. Viaduto número 7. Esse é grandão, hein? Ainda bem que não é dos vazados. Olha o tamanho do bicho. Túnel de número 12. Nossa, eu até perdi as contas. Número 12, esse aqui. Ontem, nós não queríamos nem saber de túnel. E hoje, nós estávamos torcendo para chegar logo. Para escapar um pouco dessa chuva que não parou mais. Não deu trégua desde que nós tomamos café para desarmar as coisas. Tudo molhado tá aqui, ó. Não sei se filmou ou se filmou. Sim. Parece que a foto tá dando volta muito. Ainda não. E eu e a foto tivemos que mijar aqui dentro, porque eu não tinha o que fazer. Ah, eu tenho que pegar uns elásticos aqui, ó. Cara, é difícil na chuva. Sim, meu Deus. E tá frio agora? Tá meio frio, né? Décimo terceiro túnel. Esse é maiorzinho. Pegamos as lanternas. E bora tocar. E agora finalizamos esse túnel. Depois o Fer vai colocar lá embaixo quanto tempo nós ficamos aqui dentro. Porque nós estamos na dúvida agora se é esse ou o outro que é de 2km. Acho que ainda foi o outro. Que foi bem comprido esse aqui também. Tinha um retão que não dava pra ver mais a entrada. Na verdade dava pra ver ela assim só ficando menor, menor, menor. Depois andar muito. Depois a gente pesquisa pra ver qual dos dois é. Achei que depois de passar o túnel do outro lado ia ter sol. De tanto que andamos aqui dentro eu pensei. Vamos chegar, passar no portal e vai ter um sol. É isso aí? Uma baita de uma chuva que nem deu treze. É. Décimo quarto túnel. E esse parece dos grandes. A gente viu que ele corta bem no meio de um morro. Né Fer? Sim, esse parece grandão. E esse parece gigante. Quando veio esse é de 2km. Até agora nós estávamos enganando todo mundo. Pode ser. E agora vai ser hora de pegar água. Estamos chegando no V13. É logo depois do próximo túnel ali. Estamos na entrada do túnel que é a garganta do diabo. Isso. Aqui tem a cascata garganta do diabo. É ali que nós vamos pegar água. Vamos nos abastecer porque a gente não sabe. Acho que tem água no caminho ainda, mas... A gente nem sabe aonde vai dormir também, né? É, vamos ver hoje. É complicado se não baixar um pouquinho. Se não, nós vamos ter que montar da mesma forma que tirando tudo. Vai ficar tudo... Uma beleza. Mas acho que até de tarde vai parar. Talvez. E vamos tirar o carrinho do trilho, porque vai saber, né? Ela tem que pegar a soca, asbe o trem, né? E isso aqui não vai dar tempo. Então, vou tirar. E vamos ficar com... 4 litros e meio de água. Não. 5 litros e meio de água. Acho que tá bom. E vamos pegar água agora. Meu Deus. Nem tá liso. Não tem que botar o pé. Tem nada pra segurar. 9 litros. MF4. São vocês? A garganta do diabo. Meu Deus. Eu tenho que ir lá na ponta para ver as coisas Olha isso É um túnel de água Como é que vai acontecer aqui agora? Olha que eu tô com peso Olha que eu tô com peso Onde é que eu tô com peso? Onde é que eu tô com peso? Décimo quinto túnel Esse é curtinho, já estamos vendo o final dele E estamos cada vez mais próximos do V13 E lá está já o décimo sexto túnel E lá está o V13 Décimo sétimo túnel Já era para ter chegado no V13 Mas até agora não E agora paramos aqui Nessas janelas do túnel E a gente vai fazer uma parada para um almoço Almoço É praticamente né Uma e pouca eu acho Não sei E aí vamos aqui reforçar nossa alimentação E depois a gente segue Bora E a ziquinha também precisava sair um pouquinho E a chuva continua Não deu mais nenhuma trégua desde que a gente tomou café Nem a intensidade Não Diretão Talvez aumentou Mas não parou É Espero que até o fim do dia par Vamos torcer E ao que tudo indica o trem está vindo Está vindo Eu já tirei o trem O carrinho já está ali A gente está aguardando A gente começou a sentir uma vibração constante Então Agora tem aqui um É Está para ouvir Está tremendo Bem pouquinho por enquanto Acho que ele não está vindo rápido e não é de casa Não Acho que é só tipo um ou dois vagões Mas tivemos sorte Bem na hora de parar A gente começou a perceber Mas demora hein O que? Para ele chegar É Estava mais alto Agora parece que está diminuindo Mas não cessou Ele não entrou no túnel ainda né Porque ele teria buzinado eu acho Nem sempre ele cozinha Não é Não tem ninguém agora Nem faz É só nós Ninguém passou por nós Todo mundo almoçando Mostra o almoço Cookies E sanduíche né Que tem ali Diafo tem o seu sachê Ela tem a comida mais preparada do que nós Nós não calculamos muito bem a comida Não Nós vírgula Eu De lanche né Mas de janta tem Não isso sim mas de lanches É Comprei muitos lanches perecíveis E aí Tive que comer já tudo no primeiro e segundo dia É pois é e agora tipo Tinha muito para o primeiro dia É E agora vai acabar os lanches né Mas amanhã vai ter sanduíche ainda E tem a janta Então Temos de chega até o final Vou aproveitar e arrumar isso aqui ó Que arrebentou A presilha aqui da rodinha a que eu troquei o lado Tá toda estragada Aí eu vou só botar um outro novo aqui Pra seguir É a única que arrebentou E tá ocorrendo manutenção aqui nos trilhos Não sei nem como a gente vai fazer agora ali se a gente vai poder passar ou não Ali onde tá aquela luz Eles tão fazendo manutenção Tomara que a gente consiga passar senão Ixi Estão soldando É Eles tão até soldando Não sei se eles vão deixar nós passar Tá porque eu não sei que isso aí eu acho Pega aí Pega fora? Não, pega o carrinho e vem pro lado Como é que eu vou fazer isso? Vem aqui pro lado e a gente se coiseia Vem aqui Vem aqui Oi Passamos pela manutenção e eles nos liberaram Ai E ali é o final do túnel Ainda bem que deixaram nós passar O cara veio só avisar ali pra nós ir Porque tava saindo pra isca de fogo que eles tão ali soldando ou sei lá o que E daí pra não ter perigo de pegar em nós Eles pararam, deixaram nós passar e agora a gente tem Ainda bem, não estragou nossa expedição A gente tava com medo que fosse interromper Interromper E chegamos no V13 O objetivo do dia era esse E aí Como a gente já chegou A gente vai continuar, tem tempo ainda E lá embaixo é o camping Eu não sei se agora é desse lado ou do outro Eu acho que é desse lá Acho que ali embaixo é o camping Lá atrás, ó Lá é o camping A gente não vai lá porque Fica bem longe, uma descida bem íngreme, né Vocês podem ver porque esse aqui é o O viaduto mais alto do sul da América Então a gente não vai descer, né Senão depois a gente tem que subir tudo isso aqui Como a gente já tem água Então a gente vai continuar E ele é longuinho também E olha a vista do viaduto 13 Nem é alto Nem alto, né Não Não tem medo E ainda chove Mas nem você consegue ficar parado com ele É, né Não é o vazado Já pensou se esse fosse o vazado? Tá louco Vamos tirar umas fotos e vamos ir, né Esse é o nono viaduto da nossa expedição Aqui no mapa ele tá marcado como viaduto 12 Lá na frente já dá pra ver o outro túnel Se eu não me perdi nas contas Se eu não me perdi nas contas Se eu não me perdi nas contas Esse é o décimo oitavo ou nono túnel Chegamos no último e terceiro viaduto vazado É o viaduto 11 Eu não esperava Eu não esperava ter que passar um vazado na chuva Eu passei o perseguinho ontem pra não passar hoje de manhã na chuva Não sabia que ele era o próximo já Mas fazer o que? Não tem onde acampar aqui Porque tem um túnel logo depois Vamos lá Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá agora eu deixei a linha lá para não ter risco de ter que parar no meio da travessia e agora eu vou seguir e pegar pouco que eu deixei lá vou ter que trazer ela no carrinho não tem outro jeito eu vou lá E agora uma visão do V12 E agora a chuva deu uma trégua, né? Finalmente! As nuvens estão indo embora, tomara que não voltem, e acabamos de deixar um lugar assim que era bom de acampar, bem perto do trilho, e aí se o trem passar de noite, vamos tomar um cagação, não só isso, melhor não, então a gente vai seguir ainda, agora são 4h20, vamos tocar mais um pouco, até umas 5 mais ou menos, ou se a gente achar então outro lugar melhor para acampar, daí a gente fica. Daí para amanhã ainda vai ficar uns 8, 9 quilômetros, até nós chegarmos no V3, que é onde estão as nossas motos. Mara que a gente encontre um lugarzinho legal agora. Acreditem se quiser, isso é uma lesma, ela se escondeu só. Pela velocidade que ela anda, dá para ver, né? Calma Ziki, não pode. Está no meio do trilho, se ela não sair, morreu. Ela vai fazer, ela vai virar sanduíche. Nenê é melhor que eu sair. Até de madrugada ela sai. Tomara, porque ela é muito devagar. Será que ela está vindo lá de Mussum? Com os trilhos. Ela está fazendo trek aí. Ela vai acampar aqui. É. Vai, muito legal aqui, né? Sim, está bonita aqui. 1 de 2 quilômetros. Só tem 1 de 2 quilômetros. Que eu saiba sim. Túnel número 20. Ainda não dá para enxergar o fim dele, então ele deve ser grandinho. 4h42 da tarde. E por sorte a gente encontrou um lugar muito bom para cantar. Melhor e mais protegido. Melhor do que o outro. Está bem mais longe dos trilhos. E é aqui nessa placa, restaurante recanto do Nono. Da Nono, sei lá. Que é lá embaixo. Ali tem porteirinha e tal para entrar. É só restaurante. Mas nós não vamos. Daí nós vamos ficar aqui em cima. Já tem até fogueira montada. Mas nós não vamos conseguir fazer nada. Não tem nem lenha agora. Mas tem um espaço muito bom. A gente vai pôr a barraca aqui. Que assim fica tranquilo de boa. Antes que comece a chover de novo. Que parece que vai. Vamos ligeirar. E o que aconteceu? Preciso dizer alguma coisa ainda. Escuta. Pois é. A barraca estava quase seca. Uhum. Aí nós resolvemos até deitar um pouquinho. Fui lá fora. Aproveitei e filmei um pouquinho. Enquanto não estava chovendo. Achei que não ia mais. Aí voltou. A mesma chuva ainda. Praticamente. Achei que não ia mais. Tomara que não chova amanhã. Vai ser complicado. Mas agora nós estamos aqui dentro. É. Amanhã eu não estava contando que iria chover. Amanhã tem que arrumar as coisas na moto. Vamos fazer shima agora e. Jantar. E dormir. Vai dormir. Vai até tirar um cochilo. Estou louco para dormir de novo. Estou louco para dormir de novo. E se acordar pelo trem de novo. Estou louco. Estou louco. E o que temos para hoje? Massa com linguiça. Nossa especialidade. Se você soubesse com isso aqui está bom. Uhum. Não tem como descrever. Depois de um dia inteiro sem comer. É. Esse é o valor da comida. Está muito bom. Não é qualquer comida. Não. Essa especialidade aqui mata pau. Eu fiz uma panelada cheia. Porque a fome está grande. Muito. E agora a Fô tem que jantar também. Mandar a oração para ela. Então depois de janta feita. E comida. Então os comidos. Então a Fô também já jantou né? Uhum. Não é Fô? Ela só quer saber de dormir agora. Eu também. Eu também. Depois de ajeitar um pouquinho as coisas aqui. Só fechar tudo. Bota o alarme. E tentar acordar cedo. Mas é que agora são 8 horas. É. Agora é 8 horas. Tem muito tempo para dormir. E com esse barulhinho ó. Vai dar bom. Eu dormi bastante. Vai levar um susto só com o trem. Se ele vier né. Não sabe se vem. Vem. Vem de lá. Não. Não tenho certeza se ele vai passar. Não tenho certeza. Ele faz um baita de um barulho. Muito alto. Não tem como não ouvir né. É. Então. Noite né. Noite. E amanhã tem mais caminhada nos trilhos. Tem mais. É o resto só. É. Então é isso. Valeu. Valeu. De novo. Tem uma visita. Vamos ver as luzes aqui. Depois eu digo a luz. Mas não vai dar para olhar lá para fora. Porque está no lado. Está chovendo. Vou andar. Vai tremer um pouquinho daqui. Aqui. Tem que ver alguma coisa na câmera. Está assim. É gigante. Inflamável. Então quer dizer que se explode? É só combustível, viu? Sim. Eles levam combustível. Aqui está tremendo. Não precisa de medo, Ziquinha. Passou de novo. Está até mais. Então. Isso. Vamos ver. Obrigado.